A Ezetec apresenta Wallet House e Ana Costa. O melhor condomínio clube de Santos com preço a partir de R$ 399 mil. Lazer completo, com piscina, quadra, academia, playground e muito mais. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios de 63 e 88 metros quadrados. Não tem comparação, visite os decorados. O adotor Arnaldo de Carvalho, 64, Campo Grande, ao lado da Ana Costa. R$ 399 mil.